Meu nome é Dia Dutra, eu sou artesã e hoje estou aqui para mostrar mais um trabalho meu, um trabalho de artesanato, só que desta vez eu vou fazer com madeira e eu vou mostrar aqui para vocês, olha isso, essa madeirinha. Essa madeirinha aqui, gente, olha, todas as madeiras que eu tenho aqui não foi nada comprado, foi assim, achado, né, encontrei em algum lugar. Na verdade, essas madeiras que tem aqui, que eu vou fazer este artesanato aqui com vocês, eu achei de obra, de construção, sabe quando as pessoas estão construindo, aí tem um monte de madeira, porque elas prendem a madeira lá para depois pôr o cimento dentro, aí elas cortam, picotam a madeira e jogam tudo num canto para jogar fora, né, para descartar. Aí eu fui lá, encontrei um monte de madeira, né, e eu peguei essa daqui, olha só, ela já estava cortada assim, né, porque essa madeira aqui é uma madeira bem resistente, madeira boa mesmo, só de você ver, né, avermelhada, não sei o nome da madeira, gente, não faço nem ideia, mas que ela, eu sei que é madeira boa, eu sei, e eu jamais iria conseguir cortar desse jeito, né, não ia, né. Primeiro eu não tenho nem ferramenta para isto. E aí eu achei esse pedaço de madeira lá, mas eu vou levar esse pedacinho de madeira. Até no começo foi, nossa, parece dois chifrinhos, não parece dois chifrinhos? Aí eu quis tentar adivinhar o que eu poderia fazer com essa madeira aqui, com esses dois chifrinhos aqui. Na verdade não são dois chifrinhos, pode ser duas orelhinhas também, né. Olha que bacana essa madeira. Você olhando assim, você tem alguma ideia do que poderia ser? O que eu poderia fazer com essa madeira? Na hora eu não tive ideia, né, na hora que eu peguei a madeira eu achei bacana, achei que poderia surgir uma ideia, né, nessa madeirinha aqui. Aí eu tenho ela já faz um tempo, né, já passou um tempo que eu peguei essa madeirinha, mas eu tenho outras guardadas. E aí eu, agora eu pensei, falei, puxa, eu poderia fazer este bichinho. E aí eu tive a ideia de fazer o bichinho e eu vou mostrar pra vocês o bichinho que eu vou fazer. Mas antes, deixa eu gostei de vocês aí, que é muito importante pra mim. Cada dia que passa eu vou trazendo mais artesanatos legais, né, espero que vocês estejam gostando. Eu acho que sim, porque senão vocês não estariam vindo aqui de novo, né, ver meus vídeos. E esse daqui, gente, vai ser um artesanato muito lindinho. Eu achei, assim, sensacional, né, a ideia que eu tive, né, de fazer com esse pedaço de madeira aqui que eu encontrei. E... então é isso, vamos começar então? Bora lá? Começar? Bom, gente, então pra este trabalho aqui eu vou usar essa madeirinha, né, que eu já falei pra vocês. Aí, pra poder montar o bichinho, né, aqui no caso, uma coruja, né, que é a coruja que eu vou fazer, eu cortei, gente, pontalete. Aí eu esqueci de trazer o tronquinho de pontalete pra mostrar pra vocês. Mas é aquele pau comprido, liso, que as pessoas geralmente usam pra segurar, pra fazer cerca, né, pra fazer cerca, pra fazer, segurar na construção, sabe, um pau que eles colocam pra segurar o teto quando eles estão pondo alguma coisa, algum cimento, alguma coisa, e tal. É redondinho. Aí eu cortei duas, tá vendo? Eu cortei duas fininhas pra gente poder fazer o olhinho da coruja. Eu vou virar assim pra vocês, pra vocês irem já identificando a corujinha. Essa aqui tava rachada, né, então eu vou deixar assim, ó. Ela já tava desse jeito, gente, tá? Não fui eu que quis desenhar um olhinho diferente, não. Então, isso aqui vai ser o olhinho da coruja. Eu cortei o cabo de vassoura, e cabo de vassoura todo mundo tem em casa, né? Pra poder pôr aqui na parte de cima, assim, do olhinho, olha só, que bacana, né? Então, vamos montar aqui a nossa coruja. Aí eu, esse pedacinho de triângulo aqui, é pedacinho, tudo madeira dessa construção, gente, dessa obra que eu fui. Todas essas madeiras que eu tenho aqui, todos esses pedacinhos aqui, são duas ripinhas que eu colei, ó. Tá vendo? Ripinha de madeira fininha. Aí eu colei duas, então aqui ficou desse tamanho, ó. Ó, todas essas pecinhas que eu tenho aqui, ó, essa daqui é outro pedaço de pontalete, pontalete de pinos, né? Ó, que eu também peguei lá na obra. Na verdade, eu peguei um pontalete grande e cortei, né, gente? Então, eu cortei esses pedacinhos. Esse daqui era de um maior, e esse daqui era um pouquinho menor, se eu não me engano. Ou é do mesmo? Ah, sei lá, gente, agora eu nem lembro mais. Porque eu cortei, depois, né, que eu resolvi trazer aqui pra mostrar pra vocês. Então, bora começar, então? O que que eu vou precisar? Ah, gente, olha o que que eu vou precisar pra fazer este trem aqui. Eu vou precisar de... Uma cola. Essa cola aqui é cola de madeira. Mas você pode usar também cola branca, aquela de marceneiro, tá bom? Aí, eu vou usar esses pedacinhos de madeira todos, né? Pra eu poder montar aqui a corujinha. E alguns parafusinhos e um preguinho, tá bom? Então, bora lá. Bora começar. Pra começar aqui, eu vou passar cola. Eu vou colar e vou parafusar também, tá? Algumas peças. Então, eu vou passar... Deixa eu ver qual parte que é mais bonitinha, né? Eu vou passar cola na parte que não for tão bonitinha assim. Tá tudo igual, né? Tá tudo igual aqui, né? Tá, então eu vou passar cola aqui, ó. Gente, eu não pintei, eu poderia ter trazido envernizado, né? Mas eu não trouxe justamente porque eu vou colar. Então, é bom pegar madeira assim, crua. Madeira com madeira. E... Eu acho que nem ia precisar parafusar, né, gente? Mas na dúvida, eu trouxe, né? Eu vou parafusar pra... Olhinho não cair, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, um parafusinho. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui a chavinha. E parafusar. Só espero que não rache, né? Opa! Deveria ter trazido uma chave com a boca bem menorzinha, né? Eu acho que não vai dar para parafusar isso daqui, não. Porque a chave é muito grande. Eu não trouxe uma chave menor. Mas tudo bem, eu colo. Porque eu sei que colar vai colar. É que eu não queria que demorasse para colar para mostrar para vocês, né? Mas tá bom. Vai sem a chave mesmo. Vou passar cola. Tá. Aqui também, sacola já adianta. Tem que dar uma apertadinha. Qualquer coisa, a gente cola uma fita crepe aqui. Mas acho que vai colar assim, né? Porque depois, na hora que eu levantar, eu tenho medo de cair tudo, né, gente? Aqui, ó. Aí eu coloco aqui um olhinho. Então, essa chave é muito grande. A outra tá lá embaixo. Que eu vou precisar... Eu vou precisar... Depois pôr os outros parafusinhos. Eu acho que não vai encaixar aqui, ó. Ah, não. Essa encaixa aqui, sim. Não preciso, não, da outra. É porque eu deixei a outra chave lá embaixo, mas... Tudo bem. Não vou precisar dela. Tá. Bom, aqui já tá os olhinhos. Espero que ele grude, gente. Porque eu ia parafusar, né? Usar o parafusinho. E depois tampar aqui, ó. Mas não deu certo com a chavinha. Eu não testei... Pra vocês verem, gente. A coisa aqui, como é no improviso, que eu não testei nada. Já fui pegando as partes. Já vim pra mostrar pra vocês. Porque não dá tempo de eu fazer nada antes. É muita coisa. É uma correria que vocês não fazem ideia, viu? Não faz mesmo. E agora o narizinho, né? Então, o narizinho da coruja... Opa! É assim. Desse jeito. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um preguinho. Vou pregar um preguinho aqui. Que eu não trouxe o martelo. Mas não faz mal. Eu vou bater com esse daqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou cortar a cabecinha aqui dele, ó. Só que eu vou afundar um pouquinho mais, né? Desculpa o barulho, né? Não sei se tem como tirar esse som, gente. Mas se não tiver, me desculpe. O barulho mais o barulho faz parte do processo. Aí, eu vou tentar tirar a cabecinha desse prego. Eu já peguei um prego bem fininho, gente. Pra poder conseguir fazer tudo aqui com vocês. Eu já fui imaginando que dava pra fazer. Já fui pegando as pecinhas. Já trouxe pra gravar aqui, né? Que não deu tempo de eu... Ver primeiro tudo direitinho. Foi numa correria. Então, eu acabei esquecendo a metade do... Das coisas que eu ia usar lá embaixo. No outro lugar, né? É demoradinho, é? É demoradinho, porque tem que... Opa! Tá vendo? Como deu certo, só que perigoso o negócio voar nos olhos. Perigoso, hein? Então, gente, não faça isso. Agora, eu bato aqui bem o narizinho. Opa, ali. Devia ter trazido o martelo. Eu deveria, mas esqueci, né? Pronto. Ficou meio amassadinho o nariz. Ficou. Nariz não, bico, né, gente? Ó, e nem entrou. O que eu vou ter que fazer? Colar. Passar cola. Até que foi bom, né? Porque assim, ele vai fixar melhor. E não vai sair assim tão cedo. Peraí, deixa eu ver como que é assim, né? Isso, vai ser. Aqui é a nossa corujinha. Olha só que bacaninha que tá ficando. Se você já tá gostando, deixa o gostei aí. Deixa o gostei, gente, que é muito importante pra mim, é muito importante pro canal. Pra gente poder crescer e a gente poder trazer bastante novidade pra vocês. Agora, o que que eu vou pregar aqui? Ah, gente, eu vou pregar aqui a asinha. Aí, eu fiz até uma asinha, olha só. Ó, vai ficar assim a asinha, ó. Olha que bacana. Também é colada, tá? Aí, eu vou... Aí, eu vou... Vamos ver se fica de outro jeito, fica melhor. Será que assim fica melhor? Acho que não, né? Assim? É, gente, dá pra usar de vários jeitos a asinha. Você pode deixar a asinha assim. Na corujinha. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Agora, eu fiquei na dúvida. Dá pra usar a asinha assim? Dá pra usar viradinha assim? E dá pra usar assim, ó. Qual jeito que vocês acharam melhor? Também, né? Agora também não adianta, né, gente? Não adianta você dar sua opinião, tá vendo? Eu quero sua opinião, só que agora não adianta. Tá, então, vamos virar. Eu achei que assim ficou mais bonitinho. Então, eu vou fazer assim, tá bom? Agora, tá a colicola aqui atrás. Assim, né, que eu falei? Assim? Abertinha? Vocês acharam melhor assim, abertinha? Deixar assim. Bom, gente, agora... Deixar assim... Opa! Assim, né? Eita! Acho que eu coloquei muita cola, não. Mas eu limpo aqui com... Com uma esponjinha aqui. Só limpar. Aí, depois que secar, a gente enverniza tudo. Não vai dar pra envernizar aqui junto com vocês. Mas, gente, olha que gracinha que tá ficando. Esta coruja. Tudo com pedacinhos de madeira que eu encontrei na obra. Olha só. Que chiqueza que tá ficando essa corujinha, né? Bom, agora, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar furar isso daqui. Será que eu consigo furar aqui? Porque as coisas estão andando tudo assim, né? O trem não tá querendo andar direito. Vocês estão enxergando aí, né? Ó, então eu vou furar aqui no meio, ó. Tá bom? Trouxe a furadeira. Vou furar. E é isso. E vou fazer barulho? Vou... Deixa eu ver isso aqui no meio mesmo. Aqui, ó. É que eu furei tudo, não. Ainda faltou. Deixa eu jogar esse pozinho aqui nesse cantinho aqui. Faltou. Deixa eu furar mais um pouco. Opa! Nossa! Olha só. Ainda bem que essa tapa aqui é pra isso mesmo, né? Pensou furar a mesa com tudo? Ah, isso deu certinho pra furar este. Agora eu vou furar esse daqui, né? Por este daí, eu furo esse daqui. Não precisa ficar exatamente igual, tá, gente? Ficando mais ou menos igual, tá bom, tá? Deixa eu segurar assim. Pra não furar mesmo. É, eu vou ter que forçar mesmo. Tem jeito. Pronto. Era isso. Gente, essa ferramenta é super segura, tá? Vale a pena ter uma aí nessa casa. Por quê? Porque ela não é tão rapidona como aquela elétrica, né? Aquela elétrica é minha Nossa Senhora, né? Eu tenho medo dela. E você? Mas eu uso também. Hoje mesmo, eu usei bastante a outra furadeira. Porque eu precisava de um furo rápido, um furo preciso, né? E essa daqui, ela é pra madeira mais molinha, mais leve. Bom, agora que eu já furei, agora eu vou encaixar ele aqui, né? Vamos ver se dá certo com esse parafuso? Vamos ver, peraí. Vamos ver se dá certo aqui. Agora encaixo aqui. Não vou apertar muito, não. Depois eu aperto melhor. Porque agora aqui, com tudo que eu acabei de colar, gente, tenho medo de... De forçar aqui e sair tudo do lugar. Acabei de colar, né? Já vai deixando o gostei, gente. Olha só que bonitinha essa coruja. A única coisa que não deu muito certo pra mim aqui foi os olhinhos. Porque eu ia parafusar, mas o parafuso é muito pequenininho e eu não me atentei que... Eu testei este parafuso, né? Deu? Falei, ah, é este e dá certo. Mas, na verdade, precisava de uma chave menorzinha pra esse tamanhico desse parafuso. Então, só os olhinhos que não deu pra parafusar. Porque eu gosto de tudo muito seguro, né? Mas, gente, só essa cola aqui. Essa cola aqui é maravilhosa. Entendeu? Bom, o que que eu vou fazer agora? Olha só que gracinha, gente. Agora a gente vai pendurar, né? Pegar aqui o barbante de juta. Passar aqui no buraquinho. Nem sei o quanto, gente. Acho que eu vou fazer um metro. Um metro de barbante. Pegar aqui uma tesoura e cortar. E agora passar aqui, né? O barbante e pronto. Acho que o metro ia deu sossegadinho mesmo. Agora eu passo aqui. Vou dar um nozinho aqui, gente. Olha assim, olha só. Um nozinho. Poderia deixar assim? Poderia. Mas eu vou colocar uma bolinha pra deixar mais bonitinho, né? Mais bem acabado. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem uma bolinha. Agora eu vou encaixar essa bolinha aqui. Deixa eu ver se tem uma outra cor que é melhor. Acho que essa vermelhinha fica mais bonitinha. Vamos para as duas, né? Essa ponta aqui não vai ser muito fácil pôr, não. Vou ter que colocar uma fita crepe. Deixa eu pegar aqui a fita crepe. Acho que eu vou tirar essa que foi fácil de pôr. E vou pôr essa daqui, né? Que não ia ser tão fácil. Agora eu pego a agulha de novo. Engancho aqui e pego a ponta. Isso. Assim, gente. Olha só que bacaninha. Olha que bacaninha que ficou. Agora eu vou colocar outra bolinha aqui, tá bom? Vou colocar as duas, né? Pra ficar mais bonitinho. Tá, então, vamos lá. Colocar outra bolinha. Nem precisei da agulha aqui. Tá. Olha só. Não, gente. Olha isso. Eu só não vou levantar porque o olhinho, né? Não deu pra parafusar. Mas, olha só que gracinha que tá ficando. Quer dizer, ficou, né? Deixa só terminar. Concluir aqui a... A parte das bolinhas. Eu não vou colocar uma menorzinha. Porque vai ficar difícil pra passar aqui, né? Então, eu vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho aqui. Deixa eu ver se vai dar. Deu certinho, hein? Um metro de... Da... Do barbantinho aqui. De juta. Agora eu faço assim, ó. Agora eu tiro essa ponta. Aqui que eu... Coloquei a fita, pronto. Pronto, gente. Olha isso. Olha que bacaninha que ficou este... Este... Esta coruja. O que que você achou? Você gostou ou não? Olha só que bonito. Esta coruja na sua parede, hein? Pensa nessa coruja na sua parede. Não vai ficar legal? Olha só, gente. Que show. Se você gostou, deixa eu gostei, né? Deixa eu gostei aí. Porque, olha. Ficou muito bonitinho. E o que que são essas peças aqui? Pedacinho de madeira que eu encontrei numa obra. Né? Esse daqui era um pedaço grandão que eu cortei. Pra poder fazer a corujinha. Mas, essa peça aqui, gente, ó. Eu achei ela do jeito que tá aqui. Então, era essa a proposta que eu trouxe pra vocês. A corujinha na parede. Que encanto, né? Então, era isto. Bom, pessoal. Então, olha só a coruja. Que lindinha que ficou. Deixa eu pôr em pézinha assim. Deixa eu ver se o olhinho vai cair. Não, até que não caiu. Eu tava preocupada com o olhinho. Se o olhinho ia despencar aqui. Ia ficar lindo, né? Ia ser um show, né? Mas, olha só. Que bonitinha essa coruja, gente. Vocês gostaram? Totalmente de madeira, né? Porque, geralmente, eu trago... Eu trago os artesanatos tudo de papelão imitando madeira. Mas, essa daqui não. Essa daqui é madeira mesmo, gente. Olha só. Tudo de madeira, né? E ficou muito legal o contraste. Não sei se vocês gostaram, mas o contraste de uma madeira com a outra. Por isso que eu não quis pintar. Poderia ter pintado os olhinhos. Eu ia até fazer isso. Pintar os olhinhos de branquinho e essa parte aqui de preto. Mas, eu falei, vai estragar a graça aqui. É a cor da madeira. Então, eu ia estragar o desenho da madeira. Falei, nossa, vai acabar com a arte, né? Se eu pintar. Porque eu gosto... Eu pinto, geralmente, porque é papelão, né? Pra fingir que é madeira. Mas, madeira, madeira... Eu achei que ficou muito lindinho. Lindinho, assim, olha. Só, assim, cada um com a sua cor. Essa meio... Vai ficar muito mais bonita a hora que eu invernizar. Porque aí vai destacar o tom da madeira, né? Porque aqui, você vê que, olha... Eu lixei apenas, então... Tá, assim, meio esbranquiçado. Mas, quando eu passar um verniz, vai ser outra coisa. Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Peraí, gente. Eu vou... Mas, eu vou deixar em pézinho aqui pra vocês verem. Só pra gente ver... Só pra mostrar pra vocês a tonalidade da madeira. Eu não ia passar esse verniz aqui. Isso aqui é um verniz perolado que eu fiz aqui em casa, eu mesma. Mas, só pra vocês verem... Quer ver o contraste da madeira? Olha isso, gente. Ó. Olha aqui. Aqui vai escurecer, mas depois vai clarear. Porque... Essa parte aqui é branca. Mas, olha a diferença, ó. A parte invernizada. Agora, vamos ver. Ah, essa daqui. Olha que vermelho bonito. Essa peça aqui toda invernizada. Pensa no show. Olha só. Olha essa madeira, gente. Que coisa linda. E esse verniz aqui é caveiro. Eu mesma fiz. É um verniz perolado. Tá aí no canal, tá bom? Ó. Eu não queria trazer invernizado pra vocês. Porque eu acho que esse vídeo ia ser muito demorado. Ia... Ia ser muito extenso. E não é só isso. Como eu não preguei tudo com os parafusinhos, eu fiquei com medo de não secar e cair tudo. Mas, olha só. Olha a diferença. Dele invernizado. Tá vendo? Invernizado. E dele sem verniz. Vai ficar bem mais bonito invernizado, né? Olha a madeira. Como ela destaca. A cor, o... Tudo da madeira. Olha que lindo. Bacana, né? Olha isso. Então, gente. Já vai deixando o gostei de vocês. Que é muito importante pra mim. Faz toda a diferença o gostei de vocês na minha vida. E eu sei que vocês gostaram. E eu sei que vocês estão gostando de toda a demonstração. Das dicas. Tudo que eu tô passando pra vocês. Então, é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Tchau, gente. Até a próxima. E aí, agora eu vou terminar de... De invernizar. E aí, eu mostro pra vocês já invernizadinho depois. Tá bom? Então, é isso. Um abraço. Tchau.